Hoje blusinha branca Hoje blusinha branca Calcinha vingada, cintinho dourado Eu fui viajar Hoje blusinha branca Hoje blusinha branca Uma flor na lapela Uma saia amarela Eu saí pra dançar Hoje blusinha branca Hoje blusinha branca Coração apertado O negro do lado Eu fui vingar Hoje blusinha branca Hoje blusinha branca Ai, ai, ai Desci na ladeira Com as mãos nas cadeiras E fui trabalhar E o branco Diz que é paz Se é branco, tinge demais A estragem pro louvor Pra noiva, pro doutor Amor, também vai Fica difícil Acompanhar mais de blusinha Eu vou a qualquer lugar Amor, também amora, mãe Fica difícil Acompanhar mais de blusinha branca Eu vou a qualquer Hoje blusinha branca Hoje blusinha branca Calcinha brincada Cintinho dourado Eu fui viajar Hoje blusinha branca Hoje blusinha Uma flor na labela Uma saia amarela Eu saí pra dançar Hoje blusinha branca Hoje blusinha branca Coração apertado O negro do lado Eu fui me vingar Hoje blusinha branca Hoje blusinha branca Ai, ai, ai Desci a madeira Com a mão nas cadeiras E fui trabalhar Ai, 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 não é ouço Qualquer lugar 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 Aí você fez o final do jazz, né? Você fez... E eu... Afinal, estamos num café lá em casa. É isso aí. Pode ir, bate aqui. Ai, que delícia! Nossa, tocar com você é bom demais, bicho. Ai, que gostoso! Porque o seu tempo é muito bom, né? Putz! Uau! Então, foi ter a família inteira, né? Quando eu nasci, eu falei, eu entrei dentro da música, né? Caí numa família já abençoada. Que privilégio! É, total. Então, assim, eu cresci com meu pai tocando Chorinho, Sérgio Daína Saga estudando violão clássico, minha mãe cantando, que canta todas as serestas, músicas de serestas, e o Cito, que a gente falou, né? O meu irmão mais velho tocando pandeiro. Então, foi um berço de ouro, né? Caiu dentro do pote, que tinha aquele caldeirão. Vamos jogar a Badia lá dentro do caldeirão. Saiu ela assim, porra, isso aí... Isso é normal, né? Não tem jeito de falar do sobrenome Assad sem falar do Sérgio Dodair, né? Ah, não entendi. Eu imagino que pra você isso... Eu não sei o tanto que foi... Eu tenho certeza que foi bom demais, mas, ao mesmo tempo, por você tocar o mesmo instrumento, vem uma cobrança também, né? Porque os caras são simplesmente os melhores do mundo. Então, assim, fica difícil. É o top do top do top. Gente, quem não conhece, Sérgio Odaira Satti, pelo amor de Deus, você nunca ouviu o violão ainda. Você não ouviu o violão ainda. Eu falo que o Sérgio Odaira fizeram pelo violão brasileiro que o Pelé fez pelo futebol. É, é isso aí. Você vai em qualquer cantinho do mundo, se a pessoa tem unha na mão direita, conhece ele. Sabe quem é. Porra! Mas... Desculpe, só que nós estamos falando dele aqui. Estou te cortando. Porque, outro dia, eu fui sair de carro aqui. Eu gosto de ligar muito na Rádio MEC, né? Aí, quando eu saí, aí estava um negócio de dois violões tocando, que era um negócio tão... Era tão lindo, harmonicamente, tecnicamente, o som do instrumento, era um negócio... Era tudo tão forte. Eu falei, só pode ser o Odaira Sérgio. Eu não sabia quem era. Aí, quando terminei, eu falei, o Sérgio Odaira Satti só podia ser, né? Não é. É demais, né? E tem um... Tem esse virtuosismo todo, né? Tem a precisão, que nem se falou, as harmonias. Porque o Sérgio, vendo a história dos dois, o Sérgio sempre foi mais ligado ao universo dos arranjos, de entender a harmonia, de curtir. E o Odaira era o cara que pegava o violão e já saia estraçalhando a vida inteira. E esse balanço, né? Dos dois, assim, que deu essa mistura incrível. Tem gravação. O Sérgio me levava pra escola, eu com quatro aninhos de idade, e voltava, ele me levava pra escola e voltava, ele ficava, canta, canta. Então, tem gravação de eu cantando com o Sérgio, acompanhando, cantando Estrada do Sol, já pequenininha. Então, ele adorava essa... E ficava me puxando, ele que foi o grande responsável, né? De, vem pra cá cantar comigo e tal. Mas aí, né? O meu desejo de criança, acho que era tanta música... Acho não. Era tanta música dentro da casa que eu não queria ser... O que você quer ser quando crescer? Não falava. Outra coisa. Outra coisa. Eu queria ser balaninha, que depois a gente pode falar sobre isso. E... Mas aí não teve jeito, né? Até... Eu passei a infância inteira. Eu vim pro Rio de Janeiro com dois anos pra eles estudarem com a Monina Távora, que tinha sido aluna do André C. Eles eram adolescentes, assim, já. Pré-adolescentes. Eu tinha dois, então, daí tinha 12 e o Sérgio 16, né? E eu saí daqui do Rio de Janeiro. A maior parte da minha infância... A gente morou em São João Meriti, Braz de Pina. Meu pai, eles estudavam com a Monina em Botafogo. E meu pai não conseguia a Ford, né? Não conseguia... Manter uma. Se manter aqui. Então, eu morava longe e eles vinham estudar. E fomos parar em Campo Grande. E em Campo Grande ficamos 10 anos. Então, assim, o pessoal acha que eu sou carioca, porque eu puxo um... Ainda mais se eu ficar dois dias aqui no Rio. Já tá puxando o S. Nossa Senhora, já tô puxando o S, o R. Para! E aí, é... Eu queria ser bailarina, não sei o que lá. E quando a gente... Eu completei 13 pra 14 ali, né? Que eu acabei o que a gente chamava de colegial. Quer dizer, não. Primário. Pra ir pro colegial, né? Ginásio, né? É, ginásio. E eu cresci, eu fiquei mocinha, muito novinha, com 10 anos. Uhum. E eu, com 11 anos, eu já era deste tamanho. Eu achava que fosse ficar uma coisa, assim, altíssima. Parei com os meus metros, 1,62m, com 12 anos. Nunca mais cresci um centímetro. Mas aí, já é aquele mulherão. Meu pai, assim... Tinha um ponto de táxi em frente à nossa casa. Ele já viu os taxistas de olho na filha dele. Falei assim, não pode, não quero ficar aqui, não. E aí, a gente foi embora. Voltou pro interior de São Paulo, porque o Sr. Jorge não segurou a onda de me ver crescer no subúrbio do Rio. Olha aquilo. E aí, quando chegou lá em São João da Boa Vista, ele não tinha com quem tocar o bandolim dele. Aí, ele disse, você quer tocar comigo? E, pra mim, eu passei a infância inteira com meu pai, bajulando... Bajulando deda-data, né? Bajulando... É a expressão... Tá entregando a idade. Tá entregando a idade. Bajulando meus irmãos, né? Aquele orgulho daqueles irmãos. Eles já estavam... É. Quando eu estava com 14, eles já estavam tocando fora. É, já estavam com 20. Já estavam começando a carreira internacional e tal. E aí... Eu não tinha, né? Aquele olhar do pai. Meu pai... Era... Nada. O Sérgio e o daí que eram os caras. O Sérgio e o daí que eram os caras. E aí, quando ele falou, eu falei... Eu até brinco. Eu falo que eu comecei a tocar violão por amor ao meu pai, né? Pra poder ficar mais com ele. E porque também meu pai tinha uma coisa que eu falei, né? O nosso grande mestre foi ele. Porque ele também é autodidata, né? Ele ainda era da escola quando a gente aprendia o chorinho com ele. Era primeira, segunda, terceira. Né? Só que ele... Quando ele pegava o instrumento dele pra tocar... Ele, na vida real, era um homem muito severo. Muito... A gente acha que ele era bipolar. Nunca foi diagnosticado, mas era um cara que vivia intensamente as emoções. Ele tava puto. Ele tava puto. Ele tava com amor. Ele tava com amor. Ele tava triste. Ele tava triste. Não tinha meio termo. Mas, quando ele pegava pra tocar, ele se transformava. Ele era a música. Doçura. Não, era música. Não existia. Então, assim, era um pai que eu só via quando... Que eu só sentia quando tava tocando. Então, quando ele me convidou e aí a gente começou a tocar juntos... Puta! E eu só queria ficar perto daquele pai. Aquele cara. Aquele pai. Você encontrou o cara que você queria, né? Encontrei. Que aí começou também a me olhar com aquele olhar de orgulho, né? Nossa. Mas o meu pai... Porque quando eu comecei a tocar... Puta! E a gente descobriu que eu tinha o talento, né? Rapidinho eu aprendi tudo. O repertório de chorinho e tudo. E ele me colocou pra ter aula de violão e tal. E o Sérgio... Nessa época a gente não tinha nem telefone. Então, chegava cartas. A gente trocava cartas. Meus irmãos já estavam começando a morar fora do Brasil, mas ainda por aqui. Mas eu recebi uma carta. O Sérgio veio ver a gente visitar no final do ano. Nem sabia que eu tava tocando. E aí a gente sentou. Eu toquei lá com o meu pai. E aí... Nossa! Que demais! E tal. E o Odair... Ah, é? Você quer tocar isso aqui? Aí o Odair me ensinou isso aqui. Olha a primeira música que o Odair... Passou. Passou. Que vai... Que vai... É... Que vai... É... Super difícil, né? Que você tem que... Acertar o harmônio... Acertar o harmônio que não vai ser. E eu achei o máximo, né? O desafiador. Eu tenho 14 anos. Eu quero fazer esse negócio aqui. E aí passou um tempo. Eu recebi uma carta. O Sérgio... Vai ter o concurso de jovens instrumentistas no Rio. Acho que você pode participar. Falei assim... Mas... Como é que eu vou estudar? Eu tô aqui em São João. Ele... Não, eu te ajudo. Aí o Sérgio mandou as partituras. Eu já tinha aprendido a ler. E era violão clássico. Clássico. É... É... O Sérgio... Pegou todo o repertório. E escreveu em cima de cada nota. O dedilhado da mão direita, da mão esquerda. Dinâmico. Que não tava escrito. Ele escreveu. E eu me preparei. Então eu comecei a tocar violão com 14. Com 15 eu vim pra esse festival. Pra esse concurso. E eu dividi o palco com... A gente... Eles deram dois primeiros lugares. Não teve segundo lugar. Ó... E o primeiro lugar ficou entre o Fábio Zanon. Que seguiu a carreira de violão clássico. Zanon é incrível, né? Então. Super violão. E eu... Depois fui construindo a minha história. Mas foi esse o começo. Então você ganhou junto com o Fábio. Com o Fábio. Que bacana. E aí... Foi essa história. Aí eu via muito do meu pai. Nossa, toca que nem homem. Falando de você. É. E essa é uma expressão que eu ouvi várias vezes. Com certeza. A Joyce falou disso aqui também. Falou que quando ela tocava as pessoas... Ah, toca igual homem. Não sei. Só que pra mim... Demorou muito... Pra eu perceber que isso era uma frase... Machista, né? É. Mas porque quando eu ouvia toca como homem... Pra mim era tocar como meus irmãos, né? Que eu admirava. Que eram os caras que... Que a vida inteira... A nossa família é muito unida. Tem muito respeito. Muito amor. Essa coisa toda. Então era tocar como eles. Pra mim era um elogio. Então demorou pra eu perceber que não. Mas eu fui construindo essa história de... Da violonista. Aí chegou a época da faculdade. Falei, bom, vou estudar música, né? Aí voltei pro Rio de Janeiro. Estudei na Urca. Badi, antes de você continuar essa história... Eu só quero... Eu quero achar aqui um momento. Porque o teu pai tocava... Mas ele não era músico profissional. Ele vivia de outra coisa e tocava de forma amadora. Sim, sim. A vida toda. O que eu chamo de... O diletante. Que um dia eu falei essa palavra aqui em casa. Os meus filhos ficavam assim... O diletante é o quê? Aí que eu entreguei, né? Bajulador. Bajulador e diletante. É diletante. Depois vocês procuram no Google. Bajulador e diletante. São duas palavras que existem. A gente é do século passado, né? Isso. Exatamente. Tem gente que nasceu nesse século. É uma coisa. E já estão com seus 20 anos de idade. É uma loucura. Já estão tocando. Já estão tocando. Muito, aliás. E a gente lá no século passado... B com A faz bar. A gente aqui ainda aprendendo. Mas o... Você falou isso. Eu achei interessante. Quando você falou assim... Meus pais vieram pro Rio pra que meus irmãos pudessem estudar. Teu pai já tinha essa consciência que teus irmãos poderiam vir a ser o que eles são, o que eles representam hoje na música? Olha... Por que ele ia investir pros filhos serem músicos? Onde ele... De onde ele tirou isso? É uma história linda. Inclusive, eu tô escrevendo o livro da família. Olha que bacana. Porque escutar a saga do seu Jorge e da Dona Ica, o quanto eles investiram pra esses filhos serem músicos, é lindo demais, assim, mas perrengaram muito. Mas antes de chegar lá na fase do... do Sérgio aí começar a tocar, eles já perrengaram muito, assim, né? O meu pai com a minha mãe... Nossa! Enfim... Um dia eu escrevo, vocês vão ler no livro as histórias e tantas... Eles se mudaram 30 vezes. Uma coisa louca, assim. Tudo em busca. Porque meu pai... Meu pai é uma figura. Quando ele conheceu a minha mãe, lá no começo do século passado, ele... A profissão dele era jogar sinuca. Opa! Ele era vencedor. As pessoas iam desafiá-lo. Ele ganhava dinheiro com isso. De ganhar dinheiro. Aí, quando ele se casou, foi assim, bom... Sinoqueiro profissional. Não vou poder, né? Quase o Rui Chapéu da vida. É, mas ele poderia. Porque ele era bom nesse nível. Mas aí, não. Família e tal. E aí, ele resolveu que tinha que ter uma profissão e ele tinha um amigo que era relogioeiro. E ele... Me ensina essa profissão. Em um mês, ele abriu a própria loja. Ele era muito inteligente. Quando eu estava na época do colegial, lá, que tinha aquelas fórmulas complicadas da escola, né? Que a gente tinha que seguir fórmulas. Chegava pra... Pai, o problema é esse. Eu falava. Eu ia lá com as fórmulas e ele fazia só assim. Ele chegava antes no resultado correto. Só assim, sem escrever, sem nada. Só dentro da cabeça. Então, era o cara... Faltava um... Ou tinha um parafuso a mais, né? Ou sobrava um parafuso. Sobrava um parafuso. Ele era muito inteligente. Mas, um dia, ele percebeu que... Ele se desentendeu lá com o violonista que acompanhava ele na noite, né? Nas Serestas. E ele voltou pra casa e o Sérgio, um tio meu, tinha ensinado dois acordes pra ele. Ele ficava na barra da saia da mãe. Quero tocar pra ela cantar, pra ele praticar os dois acordes. Aí, meu pai, você quer tocar isso aqui? Senta. E aí, o Odair era tudo que o irmão mais velho fazia. O Odair queria. Senta você também. E foi assim que o Du Assad começou. Só que aí, ele sacou... Aí, ele começou a investir. Porque tudo que ele ensinava, os meninos aprendiam. O Odair tinha um violão, ele tinha que dar saltinho pra mão. Pra ir pra lá. Porque a mãozica pequena, ele tinha oito anos. Então, ele sentiu isso. E meu pai, finalmente, naquela época da vida dele, ele tava conseguindo, assim, fechar a conta no fim do mês. Ele começou a construir casa. Virou arquiteto também de... De prática. De prática. Construtor. Construtor. Tava finalmente conseguindo fechar um mês sem... Aí, despencou quando ele soube da Monina. Ele despencou pro Rio de Janeiro. Ele percebeu. Ele teve essa visão. Cara, é uma visão muito incrível. E investiu. Acredito que a tua mãe também, porque a tua mãe apoiou essa loucura dele. Apoiou. Ela, por trás de um grande homem, é uma grande mulher. Assim, a Dona Ica, nada te teria consertido, não. Porque a Dona Ica, ela é viva, né? Eu conheci. Então. Conheci lá no teatro. Conheci no teatro. 93 anos. E é uma... Nossa, que lição de vida que aquela mulher. É uma coisa. É um poço de sabedoria de vida, assim, né? Na humildade dela também. É uma pessoa que só vê o lado positivo das coisas. É tão lindo de ver, né? Ela compreende todos os outros lados que existem. Ela não é... Como é que fala a palavra? Quando você ignora... Enfim, fugiu aqui. Mas ela sabe, né? O copo tá cheio, tá vazio. Tá sempre cheio. Então, ela foi a que segurou a onda dos copos vazios da estrada. Porque foram muitos, né? Ela enxergando o lado cheio do copo. E aí, quando eu entrei na mesma história, eles viram a coisa começar a repetir. Né? De... Só que aí já tava numa outra fase da vida, né? O Sérgio daí já tava... Aí eu te interrompi quando você falou que tinha ido. Tava indo pra... Foi pra faculdade. Veio pro Rio e foi fazer faculdade de música. De música. É. Onde você fez? Na Unirio. Unirio. Tô apontando pra lá porque eu acho que é pra lá. É pra lá? Sei lá. A urca tá ali. Acho que é pra lá. É. E... Só que aí não terminei porque já naquela fase ali, o Adair tava começando a namorar a Françoise Emanuelle Dunique, uma belga. E ela tinha um duo tocando violão, música do período barroco, renascentista, barroco, com os violõezinhos da época. E ela veio ao Brasil, me viu tocar, a parceira dela ia sair do duo. Aqueles violões que tem tarraxa de madeira que você não consegue fazer aqueles tocos. Aqueles, exatamente, os tocos. Aquela era uma fina, nem a pau. E eu fui, entrei no duo com ela. E aí... Corda de tripa? Não. Corda de tripa. Olha só que lindo. É. E eu estudei no violão normal, porque quando ela me contratou eu tava aqui no Brasil. Aí eu fui um pouquinho antes da... Pra pegar os violões. Pra adaptar, aprender a afinar. É. Tutorial de afinar. É. E a gente foi abrir uma turnê dos meus irmãos em Israel. Então essa foi a minha primeira cachê. Foi já abrindo, tocando com ela, abrindo a turnê deles em Israel. Olha que... Você tava fazendo a faculdade, você ainda não tinha trabalhado com música? Já tinha. Mas só gigzinha, botecos? Nem tinha. Não, nem botecos nada. Só tocando em casa? Só tocando em casa com o pai. Olha que bacana. Ah, botinha nas festas, né? Aham. Mas amadoristicamente não é São João. Aqui na faculdade, só estudando. E... E lá em Israel aconteceu uma coisa muito interessante. Que a gente foi numa festa. E eu sempre conto essa história. Acho que alguém já... Algum de vocês já pode ter ouvido. Mas tava nessa festa chata depois de um dos shows, né? E o Sérgio daí querendo ir embora. Aí a gente conseguiu deixar o momento pra ir embora. E quando tava saindo alguém botou um violão no colo do Sérgio. O cara, não? Obrigado. É. Aí o Sérgio começou a tocar meio de mau humor ali. Aí eu cheguei pra ele e falei assim... Pô, você quer que eu cante? Ele... Mas você canta? Ah, canto. Sei lá. Sei, né? Porque no meio da casa, lá na infância, tinha aquilo que eu falei, os irmãos tocantes. E eu tinha um radinho que eu ficava escutando no MPB, né? Javan cantava, era a época do meu bem querer, é segredo. Eu chorava, eu entendia aquela... As dores do mundo através da música, assim, ter noção daquele negócio. Tinha já uma profundidade ali de minha, né? E aí a gente começou a cantar... Aí a conexão com a canção, né? Que vem a letra junto. Que vem a letra junto. Que é outra vivência, né? Uma vivência muito bacana. Que pra mim foi acordar anos depois, né? Quando eu tive a distonia. Mas peraí, conta aí. Nessa festa com o Sérgio... Aí nessa festa, aí o Sérgio canta... Aí a gente ficou uma hora cantando, curtindo. Aí de volta pro hotel, ele falou assim... Padinha, por que você não tá cantando? E foi muito interessante. Na hora que ele falou assim, passou uma estrela cadente. Eu falei assim... Está escrito nas estrelas. Porque daí eu saí... Foi tipo... Sem estar consciente disso, né? Mas em algum lugar eu fui autorizada... A cantar. A cantar. A fazer outra coisa que não fosse ser o Sérgio Odair. Ah... Olha que louco isso. Eu... Cara, eu entendo completamente isso que você tá falando. Porque eu vou falar uma coisa. Eu gosto de cantar. Mas eu meio que não me permito cantar. Porque eu falo... Por que que eu vou cantar? Pô, se eu estudo tanto isso aqui? Pra ficar cantando mal? No meu caso. Aí, na verdade, eu nunca me dei a chance de estudar canto. Porque... Faz parte você... Pra você executar bem um instrumento. Você estudar com quem sabe. A pessoa vai te mostrar. Olha... É. Você quer atingir essa nota? Quer que o som saia claro? Você... Você faz isso e isso e isso. Tem os seus recursos. Porque tem aqueles... Os privilegiados que nascem com... Já abre a boca aí, né? É. Prover pro instrumento também, né? É. Assim... Mas aí tem a famosa fase, né? São 90% de dedicação. Exatamente. 10% de inspiração. É. Então, tem. Exato. Você tem que exercitar. E tem as técnicas, né? Lógico. E tem a... Respiração. E tem o afã de cada um. De você ter o prazer de dar aquele estudo, né? De querer fazer aquilo, de... A gente só vai fazer bem aquilo que a gente faz com prazer, né? Eu acho. Não tem jeito, cara. Não acho. Porque aí não é obrigado, né? Não tem jeito, cara. É. Porque aí a alma tá descolada do negócio, né? Tá descolada. E aí quando tá descolado, pra quê? É. Não faz sentido. É. Acho que até pra algumas pessoas pode ser. Mas é frio. É muito... Fica muito desconectado. Não estamos aqui pra julgar ninguém. É. Cada um sabe a dor e a delícia de sei o que é. De sei o que é. Mas eu acho que fica descolado. É. E aí foi essa permissão. E na época eu voltei dessa viagem pra Israel. Aí coincidiu... Aí eu comecei a trancar muito a faculdade. Uma faculdade... Falei... Ó, minha filha. Toma uma tenência aí. Como é que é esse negócio? Eu falei... Bom, então eu abandonei a faculdade. E fui estudar outras coisas, né? Aí eu fui ter aula de canto. Aí fui estudar canto popular, canto lírico. E fui estudar... E comecei a migrar do universo do violão clássico. Assim, o meu primeiro disco foi gravado em 89. E esse disco eu já escolhi compositores. O Léo Brauer, que já tem uma pegada mais popular dentro do violão clássico, né? O Roland Yance, que é um tunisiano francês, que escreveu... Se influenciou... Qual é esse o Roland? Não. O Roland fez muita coisa... Essa música que eu gravei dele era Saudade número 3. E ele fez muita coisa com a música brasileira. E inspirado na música brasileira. Um violonista clássico, já falecido. Uma pessoa incrível. Eu gravei Roland... Roland Yance. E foi esse disco... O Sérgio tocou. Aí o Sérgio foi o produtor. Aí ele chamou o Carrasqueira, o Toninho Carrasqueira, pra fazer a flauta. O Paulo Bellinati fez a viola numa faixa. O Keiko Brandão fez o sintetizador na outra. E o Zé Eduardo Nazário fez percussão. Tocou tabula, tocando prelude tocatina do Sérgio. Complicado pra caramba. O Nazário lá na tabula. E foi incrível. A gente fez esse show de lançamento. Foi com uma empresa chamada Galvani. Brinde de final de ano. Que era o meu primeiro disco. Foi feito ali. E a Galvani bancou o lançamento pros seus clientes e tal. Que bacana isso, né? E aí depois de seis meses eu ia ter o meu show, né? Eu começando a carreira solista, não sei o que lá. E eu fiquei... Cara, e agora? E com aquele disco cheio de... Vou chamar o Toninho pra tocar no meu disco. Sem condição. O meu disco no meu show, né? O Bellinati. O Carrasqueira, né? Sem condição. Aí foi essa a grande história. Porque aí o... Eu comecei... Mas pera lá. Esse negócio aqui que o Carrasqueira fez. Carrasqueira... Essa flauta que o Carrasqueira tocou. Melodia. Então... Voz. Voz. Só que aí tinha lá o Zé Nazário tocando woodblock, né? Falei, ah, isso aqui também dá. Mas aí, porra, é difícil tocar. Quando que... Começou já. Porque violonista, que é músico, sabe. Pra falar... É difícil. Tocando é difícil. É difícil. Mas aí eu... Você tem que... Eu comecei a inventar... Tem que praticar isso. Praticar. Mas aí, como é que era no começo? Eu fui... Fiquei o quê? Inventei um som. Fui fazendo uma bula. E a gente tá falando numa época que não tinha internet, né? Então, eu não sabia que outras pessoas faziam bula pra... Pra... Musical. Mas eu inventei um... Um som pra... Essa bula também eu não sei até hoje com internet. Que bula é essa que você tá falando? Não, que você... Isso é um símbolo pra qualquer... Ah, tá. Um símbolo pra fazer... E outro pra... Não exatamente praquilo, mas a bula, assim, quando... Mas dentro da partitura você escreveu? É, eu fui em cima das notas. No tempo certo. Ah, tá. Pra me ajudar a me entender a... Entendi. Você tá tocando aqui no violão, você fala, quando eu for aqui nessa nota tem um... Isso. Nossa. Aí eu fui estudando. Que trabalheira. Porra, que loucura. Fui transcrevendo o que eu consegui da partitura, do que o Zé fez. Mas... E assim, eu fui montando. Aí eu parei. Foi quando eu parei de tocar violão assim. Aham. Porque aí tinha um carrilhão. O famoso carrilhão do percussionista. Ai, faz falta. Sem esse carrilhão não serei nada. Aí eu comecei a tocar assim. Aí eu inventei uma estrutura. Já pendurei o carrilhão. Eu já tocava com o joelho. Esbarrava. Nossa. Aí eu fui inventando. Fui recriando o disco sozinha. Pô, de prazer. Falei assim, ah, só vou conseguir. Aí o Queco fazia uma música do Léo Brau. Chamada La huida de los amantes por el vale de los ecos. A fuga dos amantes pelo vale dos ecos. Aí ele fazia um som de vento. Na época o sintetizador era super novidade. Eu falei, pô, acho que consigo ventar. Fui descobrindo que eu ventava pra caramba. Até hoje eu faço músicas que eu uso o recurso do ventar. Você sabe o que é legal? Desculpa de estar encontrando. Mas isso é uma coisa legal de experimentar com a plateia também, né? Uma vez eu vi um show do... Naná. Naná. Exatamente. Eu vi um show do Naná e aí ele falando do rio e aí fazendo o som do rio. Eu falei, cacete, que loucura. Ele sozinho no palco com os instrumentos de percussão e a plateia fazendo o reverb do lance, cara, pra ele. Então isso aí é uma coisa. Você ensina o pessoal a soprar e... E fazer uma venta da chuva. Tinha um negócio de fazer a chuva, fazer assim, ó. Aí três dedos, três dedos viravam tempestades. Um dedo era uma chuvinha. Um negócio assim... Desculpa estar te interrompendo. Não, mas é essa onda mesmo. Aí eu fui coletando, colecionando influências. Esse show do Naná foi quando ele voltou a morar no Brasil. Nessa fase aí que você deve ter visto o show. Se foi no Brasil, foi quando ele tinha acabado de voltar. Aquele festival que tinha lá no sul, ainda tem... Esqueci o nome da cidade. Itajaí. Tinha um festival em Itajaí. Acho que ainda tem. É, que era o festival que tinha aula e tinha os shows. Eu tava como professor e o Naná foi fazer um show. Eu pirei no show. Foi duas horas ele sozinho no palco com a percussão. É. E fez os shows assim, que você não piscava. Falei, que loucura. Como é que o cara domina duas horas de show sozinho no palco, sem nenhum instrumento de harmonia, nem lá. Só percussão e voz. É. Incrível. Incrível. Poder incrível. Tem umas figuras que a gente vai colecionando que são marcos, né? Divisórios na nossa estrada. Esse show do Naná é um importante na minha também, que eu também entendi. Foi quando eu comecei cada vez mais a trazer a natureza pro palco. A entender. E eu uso muito a voz, né? Aham. Tem uma música minha que eu faço. Eu faço os bichos. Tudo com a voz e com ele. É. Outro divisor de águas foi assistir o Acti. O Acti é demais. O Acti foi outro momento. Demais. Assisti Egberto. É. Foi outro momento. O Hermeto. Mas aí tem as coisas internacionais também. Assisti a Tori Amos. É. Deixa eu falar uma coisa. Tem um lance. É. Porque quando a gente começou o programa hoje, eu nem apresentei a Badia, né? Eu comecei a tocar. Normalmente eu falo, estou aqui com o Badia Saad, não sei o que. Mas a gente já saiu conversando. O Badia é cantora, violonista, compositora, atriz, escritora, etc, etc, etc. Mas eu te conheci. Eu lembro até hoje do impacto que foi ver um show seu. Você tá falando de shows que marcam, né? O teu show foi um... É mesmo? Eu tava lançando o meu primeiro disco, o Yo-Yo, ali no Rio Jazz Club. Era um espaço que tinha ali em Copacabana. Era no Meridian, não era? No Meridian. Lá no Porão, no Meridian. E aí eu fui fazer o meu show. Eu não lembro se eu tocava antes de você ou você tocava antes de mim. Eu não lembro. Eu acho que eu tocava antes de você. E aí, quando acabou o meu show, eu falava, ah, vai ter o show da Badia Saad. Eu falei, pô, vou ficar aqui pra assistir a Badia. Não te conhecia. E aí, quando eu assisti o show, eu caí pra... Porque eu era você sozinha no palco. E você me causou essa mesma impressão, esse mesmo impacto que o Naná tinha me causado. Uau. Porque você chegou no palco, você tinha o violão, a voz, só que você começou a usar um monte de outros recursos. Eu lembro que você tinha um negócio, um ventilador que você botava... Enquanto o ventilador ia tocando aqui, você ia tocando aqui. Um efeito sonoro incrível. Alguma coisa com uma escova, eu não lembro. Ou com um pente, eu não lembro o que você fazia. Você usava várias coisas. E aí, eu lembro que você fez um prelúgio, aquele prelúgio do Vila Lobos fazendo um aço preto. Então, pô, um super amigo meu, o Carlinhos Antunes, ele que sacou que a harmonia era a mesma, né? Funcionava. Funcionava. Você só tem que dar uma coxambrada na quantidade... De compassos. De compassos. Mas a sequência harmônica é a mesma, né? Que... Assum preto... É lógico que da mim aí a música foi pra outro tom, né? Porque aí o Assum preto... Quando eu canto essa música no exterior, eu conto a história do Assum preto. Que aí os homens descobrem que ele canta melhor quando fica cego. Quando furua, né? E aí... Nossa, aí é dor. Assum preto... O nível é solto... Mas não pode voar... Mil vezes assina... De um andar em rolar... Desde que o céu... Pudesse olhar... Pudesse olhar... E vezes assina... De uma gaiola... Desde que o céu... Pudesse olhar... Talvez por ignorância... E aí a música vai... E aí leva... Eu gosto muito dessas músicas que... Que pode ir lá no fundo, né? E aí você leva as pessoas junto lá... É quando você chega nessa aqui... Aí eu faço um som de paz... E aí... 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 A música virou, assim, o ato do fazer música, né? É uma terapia muito incrível, porque a gente entra em contato, quando se permite, né? Entrar em contato com essa profundidade, com essa leveza, tudo está aqui dentro. Que no decorrer do dia, a gente não tem essa oportunidade, né? Mas no decorrer de um show, em uma hora, você pode experimentar, extravasar todas essas emoções, né? E eu gosto mesmo de ir lá no fundo e vai, parece uma montanha russa de emoção. Isso aí é uma coisa incrível, porque você tem que... Agora, vamos falar tecnicamente, porque emocionalmente não precisa falar nada, porque já deu para sentir, né? Mas tecnicamente, tem uma coisa que você tem que... Porque esse estudo já tem uma coisa de mão direita que é... Que é um estudo de mão direita, né? Que é um estudo do Vila Lourdes, né? Que já é um estudo que não é facinho. É um estudo bacana, mas que exige. Principalmente fazendo nesse andamento que você está fazendo, tem que estar com a mão, né? E ao mesmo tempo, você cantando uma outra coisa que não tem nada a ver oficialmente, né? Você já tem que... Tipo assim, tem que estar um no mecânico e o outro... Tem. Né? Mas é interessante que o que conecta os dois é a emoção. Aham. Que tem a técnica, está rolando ali. Só porque se você fica aqui rígido... Você tem que criar onda, né? A dinâmica. A dinâmica é a emoção, né? Aí você vai na dinâmica aqui, tem que estar junto, né? E aí isso não dá nem para... Agora eu vou fazer mais forte, não. Eu tenho que sentir. Você vai sentindo, aí vai caminhando junto, né? E uma coisa vai levando à outra, assim. Mas tem que estar... Uma parte tem que estar decorada. E aí não pensa, né? Eu vou te falar de outras coisas que eu já vi você fazendo que me impressionaram muito. Nesse dia, isso aí foi o que mais me marcou. Eu lembro da coisa do ventilador que eu achei uma sonoridade interessante, mas eu não lembro da música. Eu era o Assum Preto com violão. Isso foi em 1993, imagina. Quando eu lancei o meu primeiro disco. Aí, mais lá para frente, um dia a gente estava... Eu acho que no festival de Itajaí mesmo. Eu acho que foi Itajaí, já usando um outro teatro, um teatro maior lá. Eu acho que foi lá mesmo que você fez um show. Você chegou a fazer um show lá? Eu lembro de ter feito Itajaí. Agora, quando... Eu sei que eu lembro que você foi fazer um bicho. E no bicho você começou a cantar e fazer percussão com a boca ao mesmo tempo. Foi outra coisa que me impressionou. Falei, pô, o que essa mulher está fazendo? Porque agora ela vem com uma coisa nova, bicho. Porque você tem essa coisa de sair experimentando... Ah, tenho. 500 coisas. Talvez seja daquela necessidade de levar a banda inteira para o seu show. Mas eu acho que foi ali que cresceu essa... Uai, é possível, né? De estar fazendo... A percussão, a flauta, o violão e... Tudo vai... E aí teve a época que eu fiz aula lá, então o Caxixi, tem a Bela e a Fera, que o violão está aqui. O Caxixi está fazendo aqui e eu canto junto. Não sei, a galera que está vendo, que está aqui no YouTube também. Eu fiz o Body Music. Tem todas essas criatividades, momentos criativos meus, está lá no meu canal do YouTube. É um canal no YouTube. É. Então, vamos seguir, Body Music no YouTube. É, é Badi Assad. Badi Assad. Mas tem uma série lá dentro chamada Body Music. Ah, tá, tem uma... Onde tem essas... Uma playlist, isso. Essa sequência de criações minhas, né? E todas eu conto da onde veio. Isso que eu acho que... Ah, isso é legal. O processo criativo para chegar naquilo, né? Porra, tem a ideia, né? Essa do ventilador e tudo, foi quando eu fui... Eu fiquei tão pirada com o Acti, que eu fui visitar a oficina deles em Belo Horizonte. E o Marco, né? O Antônio, ele me deu uma caixinha de presente com vários cacarecos, assim. E um dos cacarecos era... Um ventilador. Um ventilador. Aí você... Né? Tá aí. E eu fiz uma homenagem a eles. É carta à lesília, do repertório deles. Num compositor catalão. E eu fiz o arranjo lá, usando o ventilador. Um perfex, com um pauzinho, que faz... Veracuí, Cadranha. Só tem áudio, não tem vídeo dessa... Infelizmente, não tem vídeo dessa música. Mas era incrível. Porque aí o violão começou a ser também... Até a fase experimental, né? De... O que eu posso fazer com isso aqui, além de... De ser um instrumento que a gente... Que eu aprendi como instrumento clássico e tal. Mas a coisa que você tá falando da percussão... Que aí eu vou, né? E vai amadurecendo. Hoje, quando eu apresento... Essa... Que eu faço a percussão junto, eu apresento a banda. Finalmente, né? São senhoras e senhores. Na mão direita. Peraí, só uma gente. Vê se ficou bem essa françã. Aí. É que é só aqui. Então, na mão direita, Nelson Faria. A violonista. Harmônico foi uma coisa que sempre me acompanhou a vida inteira, né? Desde o... Lá do cerno. Aí na mão esquerda... A contrabaixista. Percussão. Cantora. 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 É divertido, é divertido. Divertido? Porra, picha, é genial isso aí, cara. É genial isso aí. Eu fui fazer... Ainda não apresentava a banda, então já faz um tempinho. Eu fui tocar isso numa televisão ao vivo, no Uruguai. Só que o pessoal não sabia que eu ia cantar. Não teve tempo, a gente chegou super atrasada. Eu cheguei e já fui direto pro estúdio, sentei já, a mulher já com vocês, a melhor violonista brasileira, só que lá já sentei. Não saía o som da boca, né? Putz! Só ficou isso. E aí a gente conta o Morro de Rir, meus irmãos, eles adoram essa música, porque aí é cheio de cacuete, né? É. Sem som, né? Sem som. Porra, caras e bocas, ela tá cantando. Ai, meus irmãos, a gente falou do bullying família, né? Morrem de rir, enfim. Agora, essa independência toda que você tem, porque isso é impressionante, você tá fazendo uma, duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo e ainda falou no meio e depois deu uma risadinha. Aí eu falei, ela tá querendo tirar um sarro com a cara da gente, só pode ser, né? Eu tô relaxada pra dizer, ah, você tá achando legal, que bom. Porra, assim, porra, o que que parece, sabe? Isso é uma independência louca, né? Isso é... Ou é uma interdependência... De onde é que você tirou isso tudo? Como é que vem isso? Foi vindo. Tô subindo ao máximo aqui, Badir, porque eu tô falando assim, o impacto das vezes que eu te vi tocar fazendo esse tipo de coisa, só tô podendo perguntar agora. Ah, use a voz. Por isso que eu tô explorando você ao máximo aqui. Porque eu imagino que quem tá vindo isso pela primeira vez, tá caindo o queixo igual o meu queixo caiu, né? Então... Como é que você pensa isso? Então... Você falou que tinha aquela coisa de anotar os... É. Mas isso aí, você escreveu essa parte toda aí, não? Dessa aqui? É. Não, mas isso aí já veio depois, né? Porque aquela coisa, você vai acumulando os estudos, né? Você desenvolve uma coisa, já faz parte do teu... É. Já começa a botar no teu vocabulário. No teu vocabulário. E aí, vai chegando um momento que você... Não pensa mais. Você não pensa mais. Só fala. Mas pra chegar nesse momento, teve muita... Tem um processo. Muita cadeira estudando e desenvolvendo. É como eu vim, né? Esse período de violonista, que durou... Eu comecei com 14 até os meus 20 anos. Aí fui fazer... É concurso. Fui escolhida pra... Ganhei concurso Vila Lobos. Fui escolhida pra representar o Brasil no Chile. E eram horas e horas e... Dez horas por dia estudando violão. A voz não tinha entrado ainda. Aí, quando a voz começou a entrar... Isso aqui já estava meio... Você já tinha uma base, né? Um domínio aqui técnico. A técnica, ela é... Ela serve mesmo pra te criar essa base de liberdade, né? Que aí, se você não tem... Você consegue fazer as coisas... Mas você pode pensar em outras, né? E aí, quando a voz foi entrando, isso já estava. Só que a voz entrou nessa de criar a banda, né? Substituindo os instrumentos. Então, não foi tanto a palavra que começou a entrar. Foi mais a voz como instrumento. E a voz como instrumento já vem solando, Porque tem... As possibilidades são infinitas. É impressionante quando você está fazendo a percussão, A tua voz parece que vem de outro lugar. Ela vem de boca que usa, né? Ela vem daqui de cima, né? É. Porque aí você não está usando... A voz não está aqui, né? Não. A voz está aqui, né? Aí libera os... Hum... Faz todos... Olhando pra você, se você está fazendo isso... É, licitamente, não está saindo da tua boca a voz. É, parece ventríloco. Que loucura. Mas o próprio ventríloco, né? É. Trabalho maravilhoso. A voz humana é uma coisa... É uma riqueza. É o pessoal que imita vozes, né? É. Puta, incrível. Aí antes de começar a me dedicar a calcanto em si, Eu me dediquei a... Como é que faz os pigmeus? Como é que faz esse negócio? Como é que faz esse negócio? Aí veio o Naná, né? A gente reconhece o Naná. Aí fui estudar. Como é que o Bob McFerrin faz aquelas coisas? Eu até escolhi o Bob pra estar ali. Como é que esse cara sozinho chega ali e faz aquela voz? E como é que os... Aí você vai descobrindo, né? As mulheres do Alasca. Que usam os jogos vocais, assim. Aí você aprende... Que é aquele pessoal da Mongólia louco também que faz os... Que faz os cantos ditônicos, eu acho que chama. Throws. Throws singing. Mas acho que a gente chama canto ditônico, eu acho. Uma vez eu estava na Alemanha, num festival que estava tendo lá e tinha um... Esse festival no Castelo. O Castelo tinha uma abóbada incrível, assim, com acústica. Aquele reverbo de 50 segundos de reverbo. Páum... Fica aquele reverbo, né? Natural lá da abóbada. E aí tinha um professor de canto lá e ele foi me falar sobre Throws singing, que eu nunca tinha ouvido falar, né? É. Aí ele falou, pô, vamos fazer isso ali na abóbada pra você ver. Cara, a gente ficou umas duas horas viajando. Viajando. E é meditativo, né? Quem não sabe o que é o Throws singing é o seguinte, você... Você canta de uma certa forma que os harmônicos... Os harmônicos da corda vocal começam a aparecer. Aí aparece a quinta, aí a oitava, a sétima menor, a décima menor aumentada, a terça. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue fazer isso? Deixa eu ver. Porque o pensamento é... A corda vocal é uma corda. Então, quando você dá a nota base... É. Os harmônicos estão ali. E se você encosta ali, tá aqui. Tá aqui. Tá todo mundo aqui, né? Tem que... Então, tá todo mundo na mesma corda. Ó. É, mas é... Tem que estudar muito. É. Nossa, uma época eu fiz melhor. Agora eu consigo fazer só um pouquinho. Deixa eu ver. É que quando você não pratica... É difícil. É difícil. Conseguir o volume do harmônico, né? O volume do harmônico, é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiquei fazendo horas esse dia. Nunca mais. Eu fazia assim. O cara tinha me ensinado na jogada e fazia assim. Ó, saiu. Tem uma quintinha aqui. Difícil demais. Ah, não consigo. Mas então, eu conheci esse grupo de fita cassete, né? Olha só. Trinta anos atrás. Aí, há uns cinco anos atrás, eu fui tocar... Já tinha esquecido desse grupo. Desculpa, qual grupo? É o grupo de True Thing. É de Tuva. É Um Rur Tur. Esse é o nome do grupo. Um Rur Tur. Que eles só cantam assim. É. E tocam os instrumentos deles, né? E tal, etc. Mas cantam assim. E eu fui tocar... Fui uma única vez à China, em Xangai. E, assim, aquele... O festival era no meio do Pudong. Aquela praça com aqueles prédios cheios de neon. Moderníssimos, né? De repente, os caras faziam... Você esquece de estar na China. Aí, eu toquei e eu sabia que depois de mim ia ter um grupo que fazia True Singing. Falei assim, ah, vou ver. Aí, fiz o meu show. Aí, eu fui pra frente do palco, né? Aí, eu comecei e falei assim, cara, não é qualquer grupo. É aquele grupo de trinta anos atrás que eu vi na fitinha cassete. Que eu pirei com eles. Eram, são esses caras. Eu enlouqueci. Que eles fazendo isso. É roots total, né? E aqueles... Começou a anoitecer, aqueles neons moderníssimos, com aqueles caras cantando aquela coisa roots total. Gente, eu me enlouqueci. Aí, eu cheguei pra eles, né? Falei assim, eu acompanho. Aí, no café da manhã do dia seguinte, vem eles assim com um disquinho pra me dar. Olha só. São momentos da vida. Eu conto várias dessas histórias que eu já vivi no meu livro, que é Volta ao Mundo em 80 Artistas. Ah, pode ser. Que aí, eu dou uma... Uma geral no que você viu por aí, né? O que eu vi por aí, né? Muita história pra contar. Muita história. E essa é uma que eu amo. E eu junto, eu faço um pouco dos harmônicos, uma música minha chamada Waves. Que aí, lá no meio, quando eu tô inspirada, fazendo o violão junto, aí aparecem os harmônicos. Eles vêm. Tem que estar um pouco mais... Focado. Focado, sim. Isso é bem difícil. Mas assim, a voz, ela foi entrando. Aí, pulando um pouco a história... Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quem nunca ouviu falar disso, procura no Google aí, no YouTube. Então, Truth Singing. Que é o canto de fônico. Acho que é de fônico ou de tônico? É incrível, incrível. Mas continua. E aí? Não, porque aí... Aí a carreira vai indo, né? Eu gravei... Quando eu tava com esse material, já fazendo um pouco da One Moon Man Band, tocando Cachixi, e cantando, fazendo essa coisa toda... Uma das primeiras a começar a usar o, né? Violão com... E cantando junto... Era super moderno pra caramba, né? E no Brasil, ninguém tava sacando picas do que eu tava fazendo. Olha que louco, hein? E aí essa fita, a famosa demo, né? Caiu nas mãos de uma gravadora dos Estados Unidos e em menos de um mês eu já tava... Por fax, chegando o contrato. Assinei o contrato com eles e fui gravar meu primeiro disco. Qual foi a gravadora? Chesky. Oh, Chesky. David Chesky. David Chesky. Chesky Records. Exato. Gravei com eles lá. É. Gravei dentro de uma igreja. Ah, é. St. Peter's. St. Peter's. Claro. Com um microfone. Um microfone. E a banda em volta do microfone. O baterista do lado de fora. Batera. Aposta. Cara, a forma de gravar mais louca. Mais louca. E eles são todos... O David tem uma... Essa rapaziada lá. É tudo audiófilo. Os caras que... Não, então... É. Agora já perdeu o fôlego, né? É, né? Com o mundo novo, eles não tão gravando mais, assim. Agora o cara com o microfone a cada um. Faço todo digital no estúdio. Acabou a graça. É, acabou. É. Ai, vocês não sabem. A brincadeirinha acabou. Mas aí eu fui gravar e a história foi indo. Aí a imprensa norte-americana que começou a falar o One Woman Band. Depois começaram a me chamar da Tori Amas, de Ipanema. Olha só. Aí ela é uma mistura de Cassandra Wilson com Tom Waits. Algumas misturas loucas, assim. Pigmeu do Amazonas. Sei lá. E a Bob McFerrin de Saia. Várias coisas que eu fui ouvindo, assim, colecionando. E aí teve um momento que o contrato com a Chesky terminou. E eu acabei assinando com uma outra gravadora que pertencia ao selo Polygram. Que na época depois foi comprada pelo Universal, essa coisa toda. Só que parte do deal era compor. Tinha que compor um contrato de publishing, né? Falei, ah, tá bom, vamos nessa. E aí que a cantora começou a pintar mais. Aquela aqui do musical, que a gente não falou, Mulheres de Holanda. A gente chegou a falar rapidamente, Mulheres de Holanda. Não falou não? Acho que foi fora do programa. Não estava lá, tá. Que eu fui com o violãozinho debaixo do braço, mas eles criam cantora. E aí eu entrei para duas vagas, no meio de 200 mulheres. Ah, não, e tu conta essa história. Eu acho que é uma história bacana. Porque você queria entrar para tocar no musical, né? É, começando, né? Já estava com o disco gravado com a Chesky, mas procurando trabalho. E soube que ia ter música ao vivo. E era uma coisa organizada pela Tatiana. Pela Tatiana Kovic, que é a compositora do Básica, que a gente abriu aqui o espetáculo. Como é que a gente fala aqui? O programa. O café, o programa. O café. Enfim, eu comecei, 200 mulheres, eu falei, ah, não tenho nada a perder. E comecei a cantar ali. Tudo que eles falavam para cantar, eu arriscava essa coisa. Super livre. Então, não tinha, não sou a cantora. Então, assim, canta de ponta cabeça. Canto, não tem problema nenhum. Canto, dando cambalhota, canto. E eu entrei. Então, durante dois anos, eu tive a experiência de cantar nesse musical. E onde eu já... Sem tocar. Sem tocar. Tinha só a Joana Francesa, porque eu tocava violão. O diretor, que era na 1 Alves de Souza, ele criou um momento em que eu entrava, cruzava as pernas como índio, assim, né? Assim. E tocava Joana Francesa. Que é lindo você, Joana Francesa. Você podia tocar para a gente também. Toco? Toca. A gente está falando tanto, vai ter três horas de programa. É. Não, eu quero ouvir mais música. Mas vai dar para ser inteira, não, né? Pode ser, do jeito que você quiser. Ah. Espera aí, conta um pouquinho a história. É um arranjo do Sérgio, não sei. É um arranjo do Sérgio, que tem tudo, né? Melodia, harmonia, ritmo, tudo. Eu tocava instrumental no espetáculo, né? Só que aí eu saquei... Quando o musical... Vou falar tocando, só para mostrar. Porque é parte do estudo. Porque quando acabou o musical, eu entrei numa grande crise. Porque se quem sou, não tenho banda, sou eu sozinha de novo. E só que aí eu... Na verdade, foi o resultado desse momento da minha vida que gerou a demo, que foi para Nova York. Eu gravei. Porque eu fiquei assim, quem sou eu? O Sérgio, meu irmão, falou assim, vai ter aula de percussão, você perdeu muito o punch de tocar violão. Porque fiquei um ano só tocando joana francesa, no espetáculo e só, né? E cantando. E aí eu fui ter aula de percussão, aí já aprendi a interdependência das mãos. Até um dia que eu falei, se eu posso fazer cachixi com uma mão, cachixi com a outra, eu toco violão, então eu toco violão com uma, cachixi com a outra, e canto, e faço a percussão, a loucura toda. Aí eu falei, pô, eu quero... Pô, tem a melodia aqui. Eu quero cantar junto. Pô, tem a melodia aqui. Acorda, mata-me de mim, fala-me, meu amor. Suje, sem mão, suje, sede longe, sede lá. Geme de prazer e de pavor, já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Vem, mulher, meu corno, vou te consomar. Vem, mulher, tu mole, dançar da metal. Vem, moleque, me dizer onde é que está. Doce, o leite, a bré, a lé. Queima, enfeitiçou. Uma amarrebatou. De olé, parfum dela. Cachaça, assim, de suor. Geme de preguiça, assim, de calor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. Ai, ai, o mato cheira o céu. Chegou no meio do Brasil. Acorda, 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 acorda. Acorda, acorda, acorda. É, na hora que você descola. Descola. Quem não é músico não sabe. O músico saca. Não saca que você descolou? Não, o que é difícil. Ah, o que é difícil. O que é difícil. Mas pra conseguir fazer, não conseguia, eu li um livro inteiro tocando o Jona Francesa. Lendo. Pra poder, ai, que loucura. Pra poder... Desconectar. Desconectar. E aí aquela coisa da emoção, né? Porque a emoção vai, né? Para o Paqui. Quanto tempo eu quiser, né? É. Aí eu fui com essa música, eu fui descobrindo o quanto que você coloca aqui que o violão vai acompanhando a cantora, né? E que fica melhor do que qualquer outra pessoa, porque aí eu sei quando a coisa vai junto, né? Exatamente, claro. Porque isso na música, quando são dois, é uma telepatia, quase, né? É lindo também, né? Essa telepatia é bom demais, é. Cara, eu tocava com a Baby, a Baby, com a Suelo, Baby do Brasil, né? E eu lembro uma vez, a gente foi fazer um programa em São Paulo com aquele filho da Elisa, o Marcelo, o Bosco. E aí, ela tocava no violão e eu também, a gente foi tocar o Menino do Rio. É muito engraçado, a gente estava assim, vamos fazer o Menino do Rio. E aí, a gente começou, não lembro nem que tom que era. Esse. Mas a gente pegou o violão e foi uma coisa tão... Porque ela fazia aqui e eu fazia aqui, né? E aí, eu lembro que a gente pegou o violão e foi assim, ah, vamos fazer o Menino do Rio. Pegou, foi assim, mas foi muito. Foi assim, mas foi muito. Ela olhou para mim e falou, porra, a gente está mesmo sintonizado, né? Porque quando você entra no mesmo andamento e ataca na mesma hora, você está respirando junto com a pessoa, né? É. Mas então, quando você coloca dois corpos que não se conhecem numa pista de dança, a magia está ali. Total. Então, as artes, né, têm essa capacidade de telepaticamente juntar os corpos, né? Isso é muito lindo. Muito incrível. Os corpos e as mentes. Os corpos e as mentes. Eu fui, eu andei, estava em Phoenix, peguei um Uber que não tinha motorista. Sozinho, o carro. Aí, aí, aí. Sentei atrás, só vendo o volante ali, como é que vai entrar a esquerda. Falei, tudo certinho, parou no lugar. Só que eu tive um grande, o que fala do ahá, né? Porque atrás do banco tinha uma telazinha de TV e tinha o carrinho. O nosso carrinho... Mostrando onde você estava. Indo, né? 360 graus. Aquele carrinho, por causa do satélite, sabe tudo o que está acontecendo ao redor. Mais do que uma pessoa que tem que olhar. Ele sabe. Então, ele reage. A tudo. Aí, caiu essa ficha, fala assim, se a gente atua na vida, 360, que é a intuição, né? Você sabe, você sabe o que está acontecendo. Você sabe. É muito louco. Você não sabe o porquê, mas sabe. Você sabe. É o satélite. Quando a gente liga com o satélite, porque eu lembrei por causa da Baby, né? Que é super ligada no satélite. Liga no satélite e a coisa está tudo conectada. Você sabe, isso aí evita. Não, não vou ali que vem um negócio ali. Melhor evitar a saída pela esquerda aqui antes. É lindo. É. É muito legal. E, então, Joana Francesa foi essa música que eu aprendi muito. e essa liberdade da interpretação, né? Aí acabou. Fiz o disco lá, compus, aí descobri o prazer de compor. Isso é uma coisa que eu queria falar também, que eu acho legal, porque quando você assinou um contrato, que o cara falou, olha, você vai ter que compor, o que ele está fazendo é uma encomenda. É. E eu nunca tinha trabalhado com encomenda. E não sei se você sacou como é bom trabalhar com encomenda. Porque quando... Funciona. Porra. Quando você tem uma encomenda, você faz. Você não procrastina. Você faz. Eu tenho que compor, então vou compor. Ponto final. Ponto final. E foi muito interessante. E você não fica com aquela frescura, mas será que está bom? Será que não está bom? Não, cara, eu tenho que entregar isso aqui. É assim que vai. E depois você vai ouvir e falar, pô, não é que está bom isso aqui. Né? Então foi a primeira, um disco inteiro. Deixa eu te falar uma coisa rapidamente que eu vi essa semana que foi ótimo. Eu vi um vídeo do Jobim falando sobre isso. E ele falou assim, eu adoro compor por encomenda. Sempre. Porque ele falou assim, porque ele fala assim, o Brasil tem uma coisa, ele gostava às vezes de falar assim, o Brasil tem uma coisa assim do cara ficar, ah, estou esperando ficar inspirado. Ele falou assim, imagina se eu vou no dentista e o dentista fala, olha, hoje eu não estou inspirado não. Ou se eu vou no médium, não tem uma cirurgia para fazer, o médium fala, olha, desculpa, não vou te operar hoje não, porque eu não estou inspirado. Como eu estou inspirado? Você está trabalhando, pô. Não tem esse negócio. E tem uma frase do Picasso que eu acho genial, que ele fala assim, a inspiração, quando ela chegar, vai me encontrar trabalhando. Ah, que lindo, né? Claro, pô. Eu vou fazendo. Então, música por encomenda é uma delícia, né? Compor por encomenda. Você me lembrou de uma outra coisa que o Michael Jackson ligava para o produtor dele, 3 da manhã. Michael, 3 da manhã. Claro, anota essa ideia aí, mas são 3 da manhã. Anota, porque senão vai para o Prince. Bom demais. Porque tem, né? Tem isso, claro. Vem para você, então, se não trabalhar... É a fagulha. É a fagulha. Você tem que ter uma... Eu já acordei de noite com um arranjo de violão pronto. Olha que... Então, porque a gente para, mas o inconsciente não para. Pronto, cara. Parece que você está trabalhando, né? O inconsciente não para, né? Barato isso. E aí, eu gravei esse disco, mas foi durante esse processo do disco que desenvolveu a tal Atar. Agora eu estou lá em São João, Mineiro. Atar de Distonia Focar. A tal da Distonia Focal, né? Isso veio por conta do trabalho, você acha ou não? Cara, é uma história cumprida. A gente precisa de outro café lá em casa. Mas tem um pouco a ver no sentido de... Naquela mesma época, antes de assinar o contrato com essa gravadora, eu recebi uma proposta aqui no Brasil. a gente queria uma nova Marisa Monte. Foi esse o texto. Só que... Mas eu toco violão. Ah, não. Se tiver violão, você toca. Eu não estava preparada. Para a minha identidade. Imagina, eu comecei a tocar assim. Meu amor para o meu pai. Ainda não tinha autorização. Autorização para cantar. Não cortou o bicá. Ainda estava pulsando. Ainda estava. Não segurei a onda. E aí apareceu esse contrato que eu podia ser quem eu era e eu preferi. Assim, um terço da grana. E todo esse desejo que de uma certa forma é brasileiro. A gente quer fazer sucesso na nossa terra, né? E eu meio que abdiquei disso para ser quem eu era, quem eu me identificava como pessoa, como artista. Fiquei muito medo na época de ser sucumbida por quem eu não era. na essência, assim. Perigoso, inclusive. Perigoso isso aí. Então, aí, quando eu estava lá, os caras começaram a botar o bedelho no que eu estava fazendo. E caiu na mesma? Eu não gostei. O que estavam propondo, eu não gostei. Aí foi touro, assim. Eu tive que brigar para fazer o que eu queria fazer. Fiz o que eu queria fazer. Mas aí é um parto. Vira um negócio. E aí foi quando começou a... Porque a distonia está associada com o estresse, seja lá qual for. Então, tinha o estresse físico, mas tinha muito emocional. E aí eu comecei... Deixa eu fazer um parênteses aqui para o pessoal. Gente, a Abadir teve um... É uma síndrome. É uma síndrome chamada... Neurológica. É, distonia focal. Que é quando você perde um pouco esse movimento fino, né? Esse controle fino. Então, a gente tem alguns músicos que já aconteceu. O Paulo Bellinati é um caso, né? De você, por exemplo, não conseguir sincronizar a música. Cara, eu não conseguia fazer isso aqui. Ó, ó, isso e isso. Eu não conseguia fazer. Que loucura. Eu não conseguia fazer isso. E você já era a violonista Badia Sard. Já? Ah, isso já era em 98. Começou do zero de novo. Praticamente. Eu perdi. Nossa, foi uma loucura, assim. E levou muito tempo para eu descobrir que era distonia. Porque eu sou pioneira até nisso. Porque na época não se falava. A gente não sabia. Eu fui uma das primeiras... Diagnosticadas com... Não, a falar. Que eu estou com distonia, né? Algumas pessoas já tinham, mas escondia. Porque, de repente, vou perder emprego. É, peguei do trabalho. O Léo Brauer teve. Olha só. Na mão direita. Então, você vai descobrindo, assim. Você teve a mão direita ou a esquerda? Na mão esquerda. E é raro ter na mão esquerda. Eu sou uma das poucas, assim. Mas tem uma filosofia que, assim, o lado esquerdo do corpo é do pai. Direita da mãe. E eu estive no esquerdo. Então, vai lá, né? A relação com o violão. Por que eu estudo isso. O esquerdo é o lado mais... Como se diz? O esquerdo do cérebro é o lógico. E aqui é o intuitivo. É o cartesiano, né? E o direito é o intuitivo. Mas aí, menina, eu sei que não tinha... Levou um ano pra eu chegar num neurologista. Porque até aí eu tava indo fisioterapia. Achava que era túnel de carpo. E aí eu fiz uma turnê. A Poligrana, na época, me escolheu o meu disco, o Camilha, pra viajar o mundo. Tava assim, ó. Voando. Voando e fazendo marketing do disco. TV Sank, TV Sank na França. Tudo escasseu, Rolanda Badia. E a minha mão... Só eu sabia. Cada dia é pior. Cada dia é pior. E eu não podia... Não sabia o que eu tinha. Então, eu nem podia contar. Só se tava travando. Rapaziada, não vai dar pra fazer. Até o momento que travou. Travou. E era uma excursão que eu ia lançar o disco nos Estados Unidos. Falei assim, não vai. Não dá. Eu lembro que a turnê começou. Primeiro show. E aí, ia, né? Só que pra ir pra segunda... Pro segundo show, era uma bifurcação. A gente parou ali. Direita, continua. Esquerda, volta pra casa. Ficou meia hora, aquele silêncio no carro, né? Falei, vamos voltar pra casa. Não tem condição. Ah, é. Não dá. Se você não tá... Não. Aí foi... Você vai subir no palco pra não conseguir tocar. Melhor que não. E aí, desse momento, levou muito tempo pra chegar no neurologista e descobrir. O médico falou, tem duas notícias pra te dar. Uma é que não é a túnel do garpo, mas outra que é uma síndrome chamada de sonia focal. Aí ele falou assim, pode passar pros outros dedos, pode passar pra outra mão. Conheço músicos que eram, sem tocar, 20 anos, pegarem o instrumento achando que fosse desaparecer. Estava lá. Boa sorte. Não sabemos como ajudar. Não tem tratamento. Não tem tratamento. Mas até hoje não tem. Hoje já é um pouco mais abordado. Isso foi em 99. Então, na época, eu não sabia. Imagina, eu saí da Cleveland. Hospital de Cleveland, que é um dos melhores nos Estados Unidos. Então, se aquele neurologista incrível antes não sabia, a medicina ocidental não sabia. E aí foi uma grande jornada. Mas o mais interessante que é, na primeira semana, isso já não tocava, já não conseguia tocar. Aí já tinha travado geral, porque também vai travando tudo, né? Porque na tentativa de fazer... Psicologicamente também, deve destruir a pessoa. Mas na tentativa de fazer, foi destruindo tudo. Foi destruindo tudo. E aí eu fiz... Na época, eu tinha um mentor espiritual, assim, lá nos Estados Unidos. Eu mudei pra lá pra gravar o Camília, né? E aí ele falou, de cara, ele falou assim, E você vai se fazer de vítima? Ah. Ok. Aí ele me deu um poema. É um poema que chama Spirit Dog. E é um poema que fala em inglês, né? Depois virou uma música, eu gravei. É um cachorro preso no quintal. Aí o cachorro... Tudo que eu quero é sair dessa coleira, correr, que a chuva venha e que eu me acaricinha, a juba e tudo. Mas se eu fizer isso, eu vou perder a oportunidade de descobrir por que eu tô preso nesse quintal. E ser livre aqui, preso nessa coleira. É possível? Então, a poesia era um tema de... Quando eu li, eu lembro que eu fiquei com essa poesia uma semana carregando ali, chorava, chorava, chorava. Mas aí eu entrei nessa, não, tá. Aí eu fui me reconstruindo. Então, acho que isso, diferente de muitos músicos, eu fui reconstruindo, desconstruindo quem eu era. Porque eu já não era. Então, eu parei de deixar, de tentar ser quem eu era. Para me reinventar. E aí a escrita foi muito importante. Eu escrevi muito. Foi um processo terapêutico incrível de botar para fora. Muita música saiu em forma de escrita. Canção, letras. Canção, letras. Fui musicando. Olha, que bacana. Muita coisa saiu. E fui fazendo. Tudo o que me falavam, que... Aí eu tinha uma mulher, uma doutora na Universidade de São Francisco, que estava procurando humanos, cobaias, experimentos de histonia focal. Falei, eu, vou eu para... Fiquei pela primeira vez hospedada em hostel. Nem sabia o que era. Sem grana. É que aí acabou de medo. Não fazia nada com a cabeça, assim. Aí fiquei dois anos nessa busca. E com a doutora Nancy, fui lá fazer. Aprendi a ler braille para ver se recuperava a camada mais sensível e superficial da pele. E fui fazendo muita coisa. Muita coisa. Jejum de dez dias, vou fazer jejum de dez dias. Medicina chinesa, medicina chinesa. Acupuntura, acupuntura. Macumba, macumba. E muita reza, muita meditação. E muito pensamento positivo e reconstrução. A tua mente foi uma grande... Auxiliar. É, muito. E aí eu voltei. Aí foi incrível, porque eu fui morar na Flórida. E sem tocar, né? E aí eu fiz uma terapia chamada Body Talk. A Body Talk? Conhece? Tem, a minha esposa faz. Ah! Então, o Body Talk tem essa filosofia. Tem um cara aqui no Rio que faz. É. Eu sou uma das... Foi... Eu fiz o Body Talk antes. A pessoa que trouxe o Body Talk para o Brasil, teve uma conversa comigo. E soube do Body Talk e trouxe. Mas o Body Talk eu conheci na Flórida. E se acredita que você, por alguma razão, que a eles não importa, perde a conexão do cérebro com aquela parte do corpo. E eles fazem a magia deles lá. Eu sei que em uma sessão de Body Talk, eu voltei para casa, peguei o violão e comecei a tocar. Que isso? E aí eu falei... Não falei para ninguém, né? Nem para mim, né? Quase. Uma semana depois eu encontrei com ela de novo. Eu falei, eu estou tocando ela. Fez mais uma sessão. E eu voltei a tocar. Então, eu sempre tomo cuidado de falar, né? Porque não foi o Body Talk que foi um processo de dois anos de construção. Uma pessoa que está com isso, não adianta só procurar um Body Talk. E foi um processo meu. E que o Body Talk foi, né? A cerejinha. Foi aquela gota. Aquela gota que estava faltando para... Recuperei 100%? Não. Não recuperei. Mas, o que eu recuperei... Eu sempre também trago isso à tona, né? Puta, eu vou ficar querendo aqueles 10% que eu não recuperei? Ou vou concentrar nisso que eu recuperei e faço daqui? Claro. Faz música com o que você tem, né? Com o que eu tenho. Então, assim, não faço mais música instrumental. Django. Imagina o Django. Imagina o Django. O Django Reinhardt, ele... Teve um incêndio, né? Os dedos dele eram colados, né? Tocava assim. Esses dois dedos colados, esses dois dedos colados. E a gente vai vendo... Tocava lindamente. Porque a música, ela... Ela vai achando a sua forma de se manifestar. Então, claro. Então, ela fala... Ô, Badir, você está com um probleminha aqui? Vamos fazer outra coisa aqui que vai ser legal? Porque tudo é na música. Na música está na gente. A música, ela arranja os seus meios. Né? Que nem o rio. A água tem que passar. Tem que passar. Ele vai lavar e ela vai indo. Né? E se não, ela represa também. Vamos fazer um lago lindo aqui. Não tem para onde ir. Vamos virar um lago. Tá bom. E é bonito também. É bonito também. É bom também. Não, eu quero ir para lá. Não, tá ok. Tá ok. É aqui. O lugar é aqui. Vamos criar raízes aqui. Nossa, que incrível isso. E aí você vai... Aí eu fui curtindo outras coisas. Aí a intérprete ganhou uma força muito grande. Então eu falo que antes da distonia eu era a violonista que cantava. E aí eu depois eu virei a cantora que toca. Ah, que bacana. Porque também quando me chamam lá em casa, no conforto da casa, eu ainda toco umas coisas instrumentais que eu não deixei de estudar. Mas botou no palco para tocar, ainda rola um negócio que... É, mas segurança, você sabe que... Ativa o lugar que... Eu tenho um problema físico aqui. Porra. Não tem jeito, né? Dá uma segurança. Só quando eu estou muito relax lá em casa, eu faço sem pressão minha comigo também. E eu acho que esse momento do palco é para não ter estresse, é para se entregar. Deixa a música acontecer. Deixa acontecer. Então temos repertório para tal. Badi, eu acho que a gente podia ficar conversando aqui até... Entende muita história, né? Até depois da manhã. Você tem filme, né? O filme sobre Badi, que está lá no meu site. Você se encontra também no canal do YouTube. Badi Assad. Tem um filme que esse cara, o Edu Felistock, um dia começou a me filmar. Eu achei que ele estava usando tipo uma musa inspiradora. Aí um dia ele me apresentou, vai chamar Badi. Falei, o quê? Olha só. E é um filme que ganhou o prêmio e conta uma parte da minha vida muito linda, assim. Tem o festival. Ah, o Festival Assad. Eu só quero chamar a atenção dessas últimas coisinhas para a gente tocar mais uma. É. Mas é porque o Festival Assad é um festival muito importante que eu tive a honra de participar. Foi ano passado? Dois anos, ano passado. Não sei. Fala o ano. Nós estamos em 2023. Foi 22. Foi 22, é. Toquei lá com o... Foi com o Benjamin, não foi? Benjamin. Benjamin e tal. Que lindo, que lindo. E o festival foi uma... Deixa eu te falar um grilo meu desse festival. Um grilo. Porque, pô, o Festival da Família Assad, top do top do violão, da cocada preta, né? Eu falei, cara, eu não vou de violão para esse negócio. Eu falei, cara, eu vou pagar muito mico se eu for de violão. Aí eu fui de guitarra, não sei se você lembra. Lembro. Eu falei com o Benjamin, ele me disse que eu vou de guitarra. Ele falou, cara, vai com o que você quiser. Eu falei, mas é o festival de violão. Ele falou, pô, mas eu tô tocando piano. É, não. Eu falei... Não é o festival, não é nem de violão, é de música, né? É de música. Eu falei, cara, eu vou de guitarra, porque a gente não chega lá de violão, eu vou pagar muito mico. É uma bobagem, né, cara? É uma bobagem. Essa tal de cabeça da gente. É cabeça da gente, né, cara? E depois que eu conheci o Sérgio, que o Sérgio tava lá, o Adair não tava, o Sérgio tava lá, o Sérgio se mostrou um cara tão bacana, tão doce, tão, assim, tão fácil de chegar perto, né, que eu falei, pô, eu devia ter trazido o violão. Eu tocava o meu violão só e pronto, né, sem precisar, mas é porque a gente tem... Mas você sabe que eu acho que a guitarra com o piano dá uma liga... Dá uma liga incrível, fica bom demais. Dá uma liga boa. Violão briga um pouco, assim, pra conseguir fazer um som bacana. É, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Não, 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 não. Não, funcionou bem. Funcionou, não, funcionou. Eu lembro que a gente assistiu um outro show na noite seguinte. Puta dúvida. A gente sentou perto. É. Aí eu fiquei... Ah, foi com o Juarez Machado, que vinha aqui. O Juarez Moreira. Juarez Moreira. Juarez Moreira, Toninho Horta e o Alex. Alex. Isso. Nossa, bom demais. Aí eu perguntei, eu falei assim, Nelson, você consegue assistir um show sem ficar pensando no que que eles estão fazendo harmonicamente? Eu vou sempre falar, pior que não. Que tortura. É uma chavinha difícil de desligar, sabia? É uma chavinha de... Depois você... Tem hora que eu falo, porra, deixa eu só ouvir a música e parar de pensar. Porque às vezes você pode estar ouvindo a música, às vezes você para e não acorda. Mas o que que foi aquilo? Esse aí, o que que foi? Aí quando você está pensando naquilo, a música está acontecendo, não para, esquece. Deixa eu ouvir a música, depois eu penso. É. Tem isso. Foi engraçado. Eu te cutuquei ali, né? É. Que é muito legal aquele festival, muito legal. Então, foi uma iniciativa da cidade, porque a gente... São João do Boa Vista é muito interessante, é uma aldeia, né? Tem a Guilmar Novaes, uma pianista. Sim, claro. Tem a Sala Guilmar Novaes aqui. Aqui, exato. Então, a importância da mulher extrapolou o seu João do Boa Vista. Mas tem o festival, a Semana Guilmar Novaes, que ainda se chama assim, faz 40 anos já. E aí, pô, a família Sade, e foi uma iniciativa lá da Fafai, da Vânia Noronha. E começaram, e tem 10 anos de festival. Sobrevivemos à pandemia, fizemos uma versão online durante a pandemia. E, assim, a gente sempre busca no festival ter as vertentes da família. Então, tem sempre o choro. Tem sempre o... Alguém fazendo o choro. Alguém fazendo o choro. Esse ano foi o clube do choro, que é o clube do choro, o Seu Jorge, que foi o fundador, que é o Micael Chaves, foi aluno do meu pai. Então, meu pai fez muita, teve muita cria. O Seu Jorge foi um grande professor. Aí tem a música, tem o violão, mas aí tem os grupos. Eu que levei por causa da Badia, o Barbatux foi, o Acti foi, a Orquestra Mundana Refúgio foi, porque vem pela minha, pela... Pela sua curadoria. Pela minha curadoria. Mas aí tem a Clarice, a pianista. Então, é um festival bem abrangente, assim. E tem as canções também, por causa... Aliás, a Clarice é outra da família que eu quero trazer aqui. Clarice, nós vamos arrumar uma vinda sua ao Brasil, só para fazer o café legal. Você, o seu pai, você é... Não, Clarice, não, é boa de estrear a ópera dela em São Paulo, no Teatro Municipal, a Clarice está uma coisa. Nossa, escreve muito. Nossa, eu falo, quero ser a Clarice amanhã. E uma moleca, assim, de personalidade, uma delícia de pessoa. A gente é... Na verdade, ela é minha sobrinha, mas é minha irmã, que a diferença entre eu e ela é quase a mesma de eu com o Odair. Olha só. É a minha irmãzinha, irmão que eu não tive. Caçula. Caçula. E essa família é muito musical. Depois veio a Carolina, que também canta muito bem. Ela tem uma voz. Carolina cantando todo o sentimento. Meu amor, esse burronda é lindo demais. E agora, na pandemia, eu fui ficar pertinho da minha mãe. Dona Ica entrou na pandemia com 90. Eu falei, essa mulher não pode ficar sozinha, mas nem estou lá perto dela, que é onde acontece o festival, em São João do Boa Vista. Você está morando em São João do Boa Vista? Meu QG. Seu QG. Você mora no mundo, mas quando você precisa de um lugar para dormir, em casa, quietinha, é para lá que você vai, né? Eu vou muito para os Estados Unidos, até porque a minha filha, que está com 16 anos agora, está morando lá, com o pai. Então, três, quatro vezes no ano, eu estou lá em Chicago, onde o Sérgio mora também, né? Ah, que bom. A Clarice também mora, o Rodrigo, que é amigo aqui. Está comprenetrado ali, ó. Nem vi o que eu estou falando dele. O Rodrigo também está morando lá, então, os assagem peso no Natal de Chicago. E aí eu fico, né, cidadã do mundo, bastante assim mesmo, né? Viajo o mundo todo. E fico essa história de, nesse Brasil, que o Brasil não conhece o Brasil, né? A gente falou aqui, você tem esse privilégio, ter esse programa, que você traz esse Brasil para a tua sala, né? É verdade. Que coisa mais linda. E através de você, os brasileiros ficam conhecendo muito do Brasil. Porque ainda mais hoje, né? Que a internet trouxe essa possibilidade de você ter acesso a tudo, mas é muita coisa, você também não tem. Precisa de uma curadoria. Precisa de uma curadoria. Olha, eu ouve isso aqui, eu ouve isso aqui. Né? E é muito, super feliz de estar aqui tocando para o teu público. Que bom. Eu estou muito feliz de ter você aqui. A gente, na pandemia, fez um show, uma apresentação aqui para o teu canal. E foi lá do meu quartinho, em São João da Boa Vista. Agora está aqui, ao vivo. Ao vivo, que delícia. Mas história, gente, é muita história, né? É música. Em 2024. Quatro. São 35 anos de carreira, né? Contando a partir do primeiro disco lançado. Que tempo é? Quando você começa a contar, né? Pois é. Quando é que você lançou o primeiro disco? 89. 89. Então, está chegando. São 20 discos lançados, várias participações e muita história para contar. Agora eu comecei uma série lá no meu canal também, do YouTube, contando um pouco das... Diverdi um pouco dos perrengues, assim. Roubados. Ah, muito. Roubados. O cara vai ser roubados. Nossa, muita história que as pessoas não... Tem muito glamour, mas tem muita coisa engraçada que a gente vai vivendo. E as turnias que as pessoas não fazem a mínima ideia, né? Não fazem a menor ideia. Faz a menor ideia. A pessoa fala, ah, o cara fez a turnia pela Europa. Cara, às vezes você conhece o teatro e o hotel, bicho. Às vezes, assim, a maioria... Bora fazer. Eu ainda faço um exercício que eu tenho muito, prezo muito pela saúde, porque eu viajo muito sozinha. Se eu não estiver com saúde, danou-se, né? Então, faço o exercício quando eu estou indo, cuido da alimentação, etc. E aí, faço a caminhada. É nessas que eu conheço um pouquinho, ao redor de onde está, pelo menos. Mas é uma dofuso horário, é uma loucura, né, cara? Às vezes você está naquele hotel ótimo, com uma cama maravilhosa, e você não consegue dormir. Aí você pega o avião... Porra, você fala, está tudo errado, zorra. Mas vamos tocar uma? Vamos. Tem uma música sua que chama Ilha das Flores. Eu vou fazer de... Deixa eu afinar esse cara. Ah, dá uma afinadinha. É, tem que afinar. Mas como é que as primas sobem? Contraponto. A deriva me encontrar Me achegue neste lugar Com os olhares na lida Aprendendo a saudar Toda essa maravilha Rodeada de água Tocando os meus pés no chão Me plantando pra voar Devagar o tempo vai Nos levando pra dançar Devagar o tempo vai Trago no meu peito o mar E o doce pra curar Trago o infinito amor No pensamento Tocando os meus pés no chão O rar de rar de rar Amor E o rei amor Oh, 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 oh. Já cheguei neste lugar, com os olhares na vida, aprendendo a saudar, toda essa maravilha, rodeada de água, Tocando os meus pés no chão, me plantando pra voar, devagar o tempo vai, me levando pra dançar, devagar o tempo vai, Com o vento, trago no meu peito o mar, e o doce pra curar, trago o infinito amor, no pensamento, Que essa terra seja, a intuição possa, que a calma reja, e a justiça viva. Peraí, peraí, calma, calma, não sai ainda não. Bom, você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, Dá um like nesse vídeo, e se você gostou, mas gostou mesmo, e curte mesmo esse café lá em casa, Passa lá no benfeitoria.com barra umcafé lá em casa, e vem fazer esse café com a gente. Cara, que temaço, pô, e é tão bonito esse aqui, e dá a segunda vez, você muda, Nossa, pô, e é tão bonito esse aqui, e aí, gente, porra, que gostoso. Gente, abraçinho, coisa gostosa, Nelson, fazendo música, muito bom, vai lá junto. Tchau, gente, tô aqui com a badinha, viu, ó, tô aqui com o cara, o cara do café. O cara do café, café lá em casa. Beijão, gente, obrigado, Nelson.